Pessoal, estamos aqui no restaurante Brutuante, estamos aqui escolhendo o que é que a gente vai comer. O negócio é o seguinte, galera, os peixes daqui, eu não conheço nenhum, para falar a verdade, nenhum. São peixes de água doce, eu estou mais acostumada a comer peixe de água salgada, no mar. Lá no Rio a gente come mais peixes de água do mar, peixes de água doce, então fico todo enrolado aqui. Vamos ver o que a gente vai escolher aqui, que o moço vai dar uma dica, sugestão aqui para a gente. Tem que perguntar, gente, a gente não sabe. Tem que perguntar, espera aí. Então, gente, acho que a gente vai escolher esse peixe aí. Esse peixe é escambé, que o nome principal é o peixe. Ele falou o nome que eu esqueci. Esse peixe é qual? Piratiga. Ele é, tem menos... É, então tá. É esse aí que eu falo, piratiga. A gente não conhece nada de peixe da água doce, gente. Não conhece nada. Mas para não pagar a milha que foi, né? Gente, que ferido. Peraí, rapidinho. Piratiga ou piratiga? Tá escrito aí, velho. Isso aí. Piratiga. É, então. 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 Depois eu volto quando a comida chegar. É, então. É, então.